Acho que você não percebeu que o meu sorriso era sincero Sou tão cínico às vezes, o tempo todo estou tentando me defender Diga o que disserem, o mal do século é a surdidão Cada um de nós imerso em sua própria roupa Esperando por um pouco de afeição Hoje não estava nada bem, mas a tempestade me distrai Próximo dos pincos de chuva, os empapagos e dos trombones Hoje a tarde foi um dia bom, saí pra caminhar com meu pai Conversando sobre coisas da vida e tivemos momentos de paz É de noite que tudo faz sentido, se vem, se eu não ouço os seus gritos E o que disserem, meu pai sempre esteve esperando por mim E o que disserem, minha mãe sempre esteve esperando por mim E o que disserem, meus verdadeiros amigos sempre esperaram por mim E o que disserem, agora meu filho espera por mim Estamos vivendo e agora Nossos dias serão para sim